Numa rede social, o atacante da seleção brasileira, Richarlison, se solidarizou com a tragédia na escola. O atleta, que é de Nova Venecia, no Espírito Santo, expressou força e carinho para as famílias e também amigos das vítimas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal.